Fala galerinha, eu já fiz um vídeo sobre esse, mas eu preciso gravar novamente, porque às vezes eu preciso mostrar para alguém, às vezes o vídeo meio foge ou é muito longo. Esse vídeo é curto para responder você que às vezes ou me procurou ou mesmo tem essa dúvida aí e está assistindo o vídeo. Vamos lá, Mac, vamos falar sobre Mac, tá? Galera, deixa eu primeiro colocar uma coisa aqui, o Mac realmente é um bom computador, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava com vídeo com o i3 e eu já toquei de dual core com vídeo, eu mixo vídeo e trava bastante, você não consegue tocar, é impossível você tocar com dual core ou vídeo, é muito difícil, fica horrível, o Mac começa a tocar muito bem, depois começa a travar, fica horrível, não aguenta, o computador não aguenta. E o Mac do dual core, na época, um amigo meu, tocava de boa, limpo, rodando, liso. Por que acontece isso? Porque é o seguinte, o Mac é mais polido, não tem tanto drive, tem várias outras questões aqui que eu não vou me aprofundar, mas realmente, ele tem um desempenho melhor, às vezes, numa configuração mais baixa, isso é um fato. Mas por que que eu não recomendo o Mac? Principalmente para gente que burlam o sistema, né? Burlam o sistema, sim. Eu não vou explicar aqui muitos detalhes, mas aquele negócio do creme crack, né? Para quem usa virtual ou outros programas, eu não posso falar aqui do YouTube, porque o YouTube me dá strike, né? Contra as regras do YouTube. Então, o que que eu tô querendo dizer com você? Não. Para você usar, para usar programas desse jeito, o Mac não é recomendável. Vou dar um exemplo para você. se você quer usar o programa desse jeito, no virtual DJ, e ter um DDJ-400, você não vai conseguir. Por quê? Você só consegue até o 8.3 atualmente, no dia de hoje. Não sei como é que vai ser para frente, quando esse vídeo estiver rodando aí. Então, o 8.3 é o máximo que você chega. E o virtual, perdão, e a DDJ-400, por exemplo, outros controladores mais novos, só do 8.4 para cima. Algumas só, até o 8.5. A gente está no 8.5 já. E já está indo para o 2.3 agora. Então, tem controladoras novas aí que vão ser lançadas, e o 8.3 não atende. Até mesmo no recurso. Mesmo que você crie um mapeamento, tem gente que vende o mapeamento na internet, não vai ficar tão legal, porque os recursos ali faltam. Tá bom? Agora, se você chegar para mim e falar, não, Flávio, mas eu vou comprar tudo original, aí eu calo minha boca. Aí pode usar o Mac, que é top. Agora, se você pretende usar como meros mortais nossos, daquele jeito, bolando o sistema, fazendo as coisas, aí, meu amigo, o Mac não é para você. Use o Windows. Ah, mas tem como instalar o Windows no Mac? Beleza, tem, mas por que você não compra, então? O Mac é mais caro, por que você vai gastar dinheiro para colocar o Windows, para usar o Mac, o Windows no Mac? Não tem como. Você usa uma coisa, por que você vai fazer essa gambiarra, cara? Porra, vai lá, compra o Windows e acabou. Resolvido o problema. Então, fiquem, entendam isso. Usem o Windows se você quer usar o programa desse jeito. Agora, se você quiser usar os originais, aí beleza. Usa o Mac, que vai ser muito bom para você. Beleza? Espero ter esclarecido. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com a galera, com os seus amigos DJs, com os grupos DJs e ajudam a nós aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo aula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo aula, tudo que você possa imaginar. Dá dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ, JF. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí Obrigado.